Gente, eu tenho vários seguidores e muitos dos meus seguidores são pessoas que por algum motivo já moraram aqui na minha cidade só que decidiram ir embora daqui, encontraram o meu canal, me seguem pra acompanhar notícias aqui da minha cidade ficar por dentro do que acontece aqui na minha cidade, né? Então, esses dias, o Magno, acho que o nome dele é esse mesmo, o Magno me perguntou se era verdade se o JB aqui da minha cidade, que é um supermercado aqui, que tem vários JB, tinha aberto um posto e é verdade sim, olha aqui, Magno, aqui ó, abriu um atacado e do lado do atacado tem um posto olha ali, ó, olha ali, posto, viu? Aqui um atacado e do lado do atacado o posto JB fica aqui olhando de trás de mim, ó, que vai passar aqui de trás de mim, gente ó, peraí, ó, peraí, aqui de trás, ó viu? É um posto, o JB aqui o atacado e aqui o posto ó, posto JB viu, Magno? satisfeito agora, gente, eu quero mandar um abraço pra Vanessa Silva, que é de Ipojuca, no Pernambuco um beijo também pra você, Vanessa, obrigado por você estar aqui sempre comentando, assistindo os meus vídeos aqui, inscrita aqui no meu canal e está aí me acompanhando, acompanhando os meus passos obrigado por você me assistir e é isso, um abraço pra todo mundo aí de Pernambuco também Ipojuca, hein? Longe daqui, hein, querida então, Vanessa Silva um beijo pra você obrigado pelo carinho Tchau, tchau, tchau